Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo que eu vou ensinar a como fazer a sobrancelha perfeita sem usar a partinha de sobrancelhas, porque muita gente... Tem umas pessoas que não tem muitas vezes de comprar, tem outras que tem dificuldade Então eu vou mostrar pra vocês que tem como sim e é top, a sobrancelha fica maravilhosa Então acompanha aí e eu peço que se vocês gostarem, que vocês deixem aí seu like, se inscrevam aí no canal Se vocês quiserem que eu ensine outras coisas sobre maquiagem, pode me falar também que eu vou estar ajudando Então é isso, espero muito que vocês gostem bem comigo Gente, olha só, eu tô mostrando demais o meu cabelo, olha Tá muito bonito Eu gostei, deixa eu gostar Olha só Ai, eu gostei Mas enfim, vamos lá Muita gente me pergunta como que eu faço a minha sobrancelha, porque fica muito bonito, gente, vocês vão ver aí Porque como vocês podem ver, ó, a minha sobrancelha é falhada e eu desenho ela todinha, fica lindo Muita gente pergunta qual partinha que eu uso, como eu recorto ela, mas eu não uso partinha, eu faço com a sombra Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente, porque o que eu tenho de pessoas que me perguntam como eu faço com a minha sobrancelha é muita gente Então, espero que esse vídeo seja útil aí pra vocês, então vamos lá que eu vou mostrar os produtos pra vocês aí, os produtos que eu uso Primeira coisa que vocês precisam ter é que minha irmã, ela regaçou minha paleta toda Aqui, o que ela fez? Ó, quebrou tudo, sai de frente e mesmo aqui Vocês vão ter que pegar uma sombra da cor da sombrancelha de vocês A minha, no meu caso, é esta aqui, ó Esta aqui Minha sombrancelha é dessa cor aqui Não precisa ser especificamente essa paleta aqui Pode ser outra paleta Eu tenho essa da Luizance, que são sombras nudes Aí as cores são mais escuras Aí eu sempre uso essa daqui, ó Que é a que mais chega É a que mais chega ao tom da minha sombrancelha O cachorro tá lá, tina Mas enfim Vocês vão precisar também de uma base Eu tô com a base da Mary Kay aqui Mas eu não vou usar essa não Acho que eu vou usar outra, mas eu vou mostrar pra vocês Vocês vão precisar também de um pincel deste daqui, ó Chanfradinho pra poder delimitar Na hora de recortar lá E vão precisar também, na verdade, este daqui Que é o chanfrado Ah, na verdade eu sou uma péssima blogueira Eu esqueci qual que é o chanfrado Ah, esqueci Um destes dois A gente veio lá também no iluminador Gente, eu já falei no último vídeo que o iluminador que eu amo É este daqui da Belly Angel, ó Ele quer um bronzer iluminador Só que olha este daqui Eu tive que colocar porque eu fui viajar Ele tava novinho Aí ele soltou Todinho, sem cair no chão Simplesmente soltou Aí não tá ficando bom pra usar ele Só que eu só gosto dele Aí eu comprei outros dois Só que no site que eu ia comprar Eu ia comprar o mesmo deste aqui, só que em gel Só que não tinha Aí eu comprei este daqui da Ruby Rose E comprei este daqui também Da Jasmine Que eu não sei também se é bom Mas eu acho que eu vou usar da Ruby Rose Vou abrir aqui, gente Meu celular, ó Mas é este daqui, ó Entendeu? Aí vamos ver Olha, gente, tem os nomes bonitinhos, ó Este daqui, o nome dele é Pérola Eita, carnice Este daqui é peixe borboleta Este é lagosta fofa Nossa Que marmota Este daqui é coral encantado O outro é conchinha Meu Deus Que marmota E o outro é peixinho bronzeado Se os nomes forem tão bons quanto esta paleta Crê em Deus, Pai Mas, enfim Esses nomes são bizarros Mas eu acho que a paletinha é boa Então vamos lá, gente Voltando ao foco aqui Primeira coisa que a gente deve fazer Ah, pegar a base Qualquer uma base que você for passar no rosto Aí você passa a que você for passar no rosto inteiro Primeira coisa que a gente vai fazer É pegar a base Eu acho que eu vou pegar A da Ruby Rose mesmo Tá até fechado aqui Nem sei como que é essa base Mas eu vou passar ela assim mesmo Porque se é só na sobrancelha Por um quando Então Então vamos lá Você vai passar a base Normalmente no rosto todo Só que eu vou passar só aqui Pra vocês verem Só na sobrancelha Pra vocês verem Primeiro tem que passar nela todinha Gente, essa base ficou muito escura pra mim Nossa, já percebi de cara Mas, enfim Tem que passar na sobrancelha todinha Tem que cobrir ela Deixar ela assim Porque se não tem câncer, sabe? Misericórdia Tá arrependido nunca, viu Jesus? Aí assim Ó Entendeu? Gente É essencial fazer isso Se não fizer isso Não vai dar certo E esse É o ponto principal do negócio Se não fizer isso Não vai ficar bom Hein? Tá bom? Esqueci meu espelho Gente Mas é isso que vocês vão fazer Ou depois vocês vão vir com a esponjinha E vão Fazer normal Vamos espalhar esse produto aqui Na sobrancelha Ah, esqueci de falar Que a gente vai usar corretivo também Pra delimitar Corretivo que eu vou usar Ou é esse daqui Da Ruby Rose Ou é esse daqui Também da Ruby Rose Que eu comprei outro Mas, enfim Segundo passo Que vocês vão fazer Vocês vão pegar O pincelzinho Esse daqui De desenhar Vão pegar A sombra Que vocês sabem Que é da cor Da sua sobrancelha É só ir testando Gente Que Vai dar certinho Vocês vão pegar E vão desenhar Aonde você acha? A minha no caso Eu acho que não é arqueada Então eu vou fazer arqueando ela Vocês vão ver aí E Começa arqueando Esse daí É o primeiro É o segundo passo Vocês vêm arqueando ela Como que eu vou fazer isso Tá Vou fazer isso aqui Mesmo Nesse espelho aqui Que eu tô Ó Pega mais produto E continuo Essa parte de baixo O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar O pincel Ele assim E vão bater Assim, ó Na sombra Assim, ó Pra ficar a sombra Nesse cantinho aqui Porque agora A gente vai traçar Uma linha reta Aqui na sobrancelha Do iniciozinho Até lá Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá vendo, gente? Tem que traçar Essa linhazinha aí E isso não pode faltar Se vocês não fizerem isso Não vai dar o acabamento Que a gente vai ter no final Aí, feita essa linha Vocês vão pegar O restinho de produto Que tem aqui E vai preenchendo Essa parte aqui De dentro Só que essa parte Não pode ter colocado produto Senão vai ficar muito preto Vai parecer que vocês fiz Aquela rena barata Sabe? Então Continue eu Depois O que que eu faço? No pincel Não tem muito produto Aí eu vou pegar Essa linha daqui E vou levantar Uma vez só Pra cima Pra não ficar muito marcado Só uma vez, ó E não é forte É bem leve Pra não Pra não sair a marcação Não Na verdade é pra sair Mas não é ao mesmo tempo Entendeu? Tem que ficar Pra na hora que for recortar Mas também não pode ficar Tão visível Que é uma linha Do outro lado A mesma coisa Aqui a sobrancelha Se você precisar, né? Se você não precisar Ó Só preenche mesmo Ai, gente É difícil gravar aqui Ó Eu vou pegar Qualquer um Com esses mais clarinhos Aqui Da Pauleta Agora a gente vai Delimitar A gente vai pegar O pincelzinho Esse daqui Aquele lá Ó Tá vendo? Vai pegar O O corretivo E vai começar A delimitar Ó Tem que traçar A linha Por baixo Desse daqui Ó Entendeu? Por baixo Dessa que a gente fez Gente, depois a parte de cima Ó Você pega mais Corretivo E começa Pra fazer a parte de cima Depois agora A gente vai fazer a parte de cima Ó Sem pegar mais produto Não pode pegar mais produto Viu, gente? A gente vai começar A passar daqui da frente Até lá atrás Ó Lembrando Que tem que seguir O desenho do sobrancelho Ó Tá vendo? Aí você fala Ai, Evelyn Não deu certo Aqui ficou ruim Que não sei o que É só pegar, gente Mais Mais sombra E fazer ela ficar pigmentada Que como a base tá por baixo É esse o segredo Não A pastinha Ela é boa Porque ela já é Já é pigmentada Então Como tem a base por baixo Se você passar mais sombra Ela vai ficar pigmentada Ó Aí você vai acertando Tá vendo? Aqui eu ainda não deixei fininho não Viu, gente? Vai ficar melhor Vai ficar assim Aí você que vai consertando Ó A primeira parte Já tá Quase A primeira parte não Essa já tá quase pronta Eu gosto de fazer o quê? Pegar Aproveitar Que já tá aqui E já descer Pra pálpebra Olha, gente Fiz com a outra também Tá vendo? Agora É só Esfumar Com a esponjinha Calma Só esfumar agora Com a esponjinha Ó Vocês vão pegar Eu gosto de passar Na pálpebra toda Porque eu já vou Passar maquiagem, né? Mas se vocês quiserem Fazer sobrancelha Eu só deixo daquele jeito Lá que tá Aí eu venho Pego aqui E começo Tá vendo, gente? Como que fica? Ó Aí a parte de cima Eu não passo a esponjinha Senão vai cagar tudo Eu venho Com o dedo mesmo O dedo limpo Vocês vêm aqui, ó E passam a mão Nesse corretivo Pra sair Tem que sair Esse corretivo Todinho aqui de cima Aí vocês vão passando O dedo até sair Do outro lado A mesma coisa E é isso E é isso Agora a última parte Olha, gente Como que fica lindo A última parte agora É passar o iluminadorzinho aqui E aqui Passar um rímel Só que eu vou fazer uma maquiagem Vou passar uma sombrinha Vou passar uma sombrinha só Pra vocês verem como que fica E vou terminar pra vocês Mas Foi isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Se quiser comentar Pode comentar E foi isso Um beijo E fiquem com Deus Até mais